Minha querida Manaus, Manaus meu ciúme, Manaus que me elegeu vereador, me deu tantos mandatos, Manaus que eu fui prefeito, que trabalho e trabalhei a vida inteira para poder te presentear. Hoje é teu aniversário, parabéns Manaus. E a forma que eu tenho de comemorar é dizendo a você que juntos vamos trabalhar muito mais por Manaus. Vamos fazer mais pelo saneamento, mais casas populares, mais investimento em infraestrutura. É assim, com amor, com trabalho que vamos construir a Manaus do amanhã. Ainda lembro quando teu olhar encontrou o meu pela primeira vez Teu sorriso logo se encantou com esse sol, esse rio e tudo que Deus fez Minha gente virou tua gente, minha história é tua também Se tua vida foi por mim mudada, é porque marcaste a mim como ninguém Nesse chão onde nossos passos vão pra sempre se encontrar Como as águas do rio que de cada lado banha meu lugar Quando eu miro o horizonte eu vejo essa ponte que há entre nós Percorrendo o futuro Por lagos e furos da nascente a paz Sou Manauara, nascida e criada no Coroado com muito orgulho Minha vida foi transformada pelos estudos E foi através dessa lição que entrei na política para transformar a vida das pessoas Hoje tenho duas grandes responsabilidades A primeira é estar ao lado do Eduardo nessa caminhada para mudar o nosso estado E a segunda é trabalhar muito para garantir um futuro melhor para os amazonenses E para esse novo caboclo aqui que tem em meus braços Por ele, por Manaus e pelo Amazonas precisamos fazer mais pra crescer E para crescer tem que mudar No próximo domingo vote 15 Vote Eduardo Governador Com Eduardo a história de Manaus é outra Eduardo fez 14 hospitais na capital Implantou o ensino de tempo integral Criou os CETES e o CETAM Construiu 24 escolas Fez o PROAMA garantindo água tratada para 500 mil pessoas de Manaus Fez a ponte sobre o Rio Negro beneficiando mais de 2 milhões de pessoas Construiu o Centro Cultural Povos da Amazônia E fez mais Construiu 6 comandos de policiamento e 2 centros integrados de segurança Ele fez a Avenida das Torres A duplicação da Torquato Tavajós E obras de infraestrutura viária da região metropolitana Eduardo fez 36 conjuntos habitacionais e criou o Prozamin O maior programa de saneamento e recuperação ambiental do Brasil Veja o que diz Luiz Alberto Moreno, ex-presidente do BID Eduardo é um parceiro e um grande construtor É um projeto como o Prozamin que a gente reconoce Não somente o BID, mas mundialmente como um dos grandes projetos da renovação urbana Na hora de comparar, fica fácil ver quem tem as melhores propostas e competência Para fazer o Amazonas crescer E para crescer, tem que mudar Vote 15, Eduardo Braga Tomei a decisão e voto 15 Avante Eduardo, vamos à vitória É por isso que eu sou 15 Eu acredito na sua força No dia 30 de outubro, o povo vai votar 15 para governador O Instituto Ideia, um dos mais importantes do país, confirma Dudu, mas que dobrou o número de votos do primeiro turno E já está com 46% dos votos válidos A 4 pontos da virada E banzeiro que dobra, ninguém segura, minha gente Eduardo é o candidato que mais cresce no segundo turno É o banzeirão da virada, rumo à vitória Vote Eduardo 15 Em 2018, Wilson visitou Dona Nilzete É muito triste ver o nosso povo sofrendo assim Dona Nilzete, a saúde do nosso povo é prioridade para mim Mas, 4 anos depois, o governador Wilson não cumpriu sua promessa Estou na fila do CIREC, não resolveu nada o meu problema Me usaram, me filmaram, levaram para a televisão e não fizeram nada Prometeu, não cumpriu, o rio só mentiu Manaus comemora hoje 353 anos E a gente comemora todos os dias a sorte de ter uma cidade como esta Como a capital do nosso Amazonas Um lugar que abraça os rios da mesma forma como abraça as pessoas que vêm para cá À procura de uma vida com mais oportunidade Um lugar que recebe gente do mundo inteiro Mas que oferece para a gente que vive aqui muita natureza, respeito e amor Parabéns Manaus, a nossa sorte é você existir Você já sabe, quando o governo e a prefeitura trabalham juntos, a cidade só tem a ganhar Foi isso que aconteceu com Manaus Nos últimos três anos e meio investimos mais de 322 milhões de reais na capital do nosso estado Como no segundo turno o importante é comparar, este valor que alcançamos, repito, em três anos e meio Representa oito vezes mais do que o meu adversário investiu em dois mandatos como governador Ou seja, em oito anos Aí você pergunta, mas qual é o segredo para ter este resultado em tão pouco tempo? Tem segredo não É a coisa mais simples do mundo Sabe qual é? Diálogo e vontade política Porque para dona de casa, professor, motorista de aplicativo, comerciante Não importa se o governador é do partido A ou se o prefeito é do partido B O que importa é ver as ruas da cidade sendo asfaltadas Estudante andando de graça no ônibus para ir à escola Comida no prato Enfim, o que importa é benefício chegando de verdade no dia a dia das pessoas Olha isso É mais trabalho do Wilson em Manaus 11 novos restaurantes, prato cheio Auxílios estadual, enchente e permanente Para 180 mil famílias só de Manaus 94 obras de infraestrutura na capital E outras tantas em andamento Como os anéis Sul e Leste A M010 E as obras de habitação e saneamento do Prozamin Sem falar no asfalto a Manaus Um trabalho feito em parceria com a prefeitura Olha isso É mais trabalho do Wilson em Manaus E tem mais trabalho sim Cinco caíques revitalizados Ampliação de leitos de UTI no Delfino Aziz De 10 para 180 Isso mesmo, de 10 para 180 leitos Maior reforma do João Lúcio nos últimos 12 anos Novas UTIs também no 28 de agosto E Francisca Mendes Primeiro hospital público veterinário da região norte E muito mais Três novas escolas em um set Cento e quarenta e sete escolas revitalizadas Novos laboratórios Pagamento do maior abono Fundeb de todos os tempos E o passe livre estudantil Para não ficar só falando do que já fizemos Bora ver o que vem por aí Propostas do Wilson Construção do complexo da Nova Manaus Moderna E início das obras da Nova Marina do Davi Convocação dos aprovados do concurso da segurança de 2022 E realização do novo concurso para a PM em 2023 Criação de mutirões de atendimento na saúde De forma permanente Na capital e no interior Criação de mutirões de atendimento É um domingo de verão Estou pensando em me banhar na Ponta Negra Se não quiser eu posso dar uma chegadinha No famoso Tarumã Visito o Parque 10 e vou chegando Até a ponte da Bolívia Menina, quando eu entro nessa onda Esqueço até do amanhã No Rio Negro de barquinho Vou curtindo o panorama da cidade Areia branquinha, água preta e alve negra E terça escura de estufa Resolvi falar Pra quem não visitou e conheceu a nau Toda a noite que te resolve logo Que tua alma vai sair do pau Euposte הם do tempo A mama vai sair do tempo Terça escura de estufa Para quem não iria falar Eu criei ка As unidades foram